Margarida 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 É o nosso museu Talvez a jantar do meu amigo Eu sou do Lando e te amo O bem é lá Quando eu acolhe Nada Na companhia de terra Você é o Lula Eu sou do Lando e te amo Eu sou do Lando e te amo Eu sou do Lando e te amo